O debate da 4ª Mostra Internacional de Cinema pelos Animais aconteceu no plenarinho da Assembleia Legislativa por proposição do deputado Stephan Júnior do PMDB. Os direitos dos animais, o vegetarianismo e o fim da crueldade foram alguns dos temas que movimentaram as discussões. No evento foi lançado o livro O Último Teste, sobre o polêmico uso de animais em testes científicos. A gente vive um período em que a questão dos animais, a relação do ser humano com os animais está em alta. Então, aqui em Curitiba, a gente faz um trabalho, eu coordeno alguns grupos que exatamente têm o intuito de fazer com que essa questão dos animais, a relação ser humano e animal, seja cada vez mais debatida e que a gente avance na questão dos direitos animais. Então, há três meses atrás, eu já venho num período de lançamento do livro, que é o livro O Último Teste, que aborda a questão do uso de animais em pesquisas e todos os contrassenços e toda a questão que envolve, que há muito pouco tempo atrás a gente viu o resgate de beagles no Instituto Royal. Então, toda essa questão é abordada no livro. Existe uma corrente cada vez maior, e eu sou um deles, que acredita que nós podemos viver sem o uso de animais, tanto para lazer, a gente não precisa de tourada, a gente não precisa de rodeio, a gente não precisa de rinha. Nós também não precisamos de alimentação baseada em produtos de origem animal, então é possível ser saudável com produtos de origem vegetal. Em relação aos parlamentares, a todo o ambiente político, eu acho que eles acabam refletindo um pouco essa questão do que a sociedade individualmente começa a visualizar. Então, há muito pouco tempo atrás, era muito difícil você vir falar sobre a questão do uso de animais em pesquisas, vou falar sobre até mesmo vegetarianismo, assembleia, a casa dos parlamentares estava fechada. Hoje não, ela se abre, pelo menos para nos ouvir. Por quê? Porque cada vez mais indivíduos começam a ter essa nova consciência. E um dado interessante, no ano passado, o Ibope divulgou que são 16 milhões de brasileiros que se auto julgam vegetarianos.